O que é a gente que, por conta das mudanças da sociedade, tem piada que não vale a pena você... As pessoas não entendem, porque a gente pegou um período muito grande de hiperinflação, as pessoas não fazem a menor ideia de como é que era, então tinha várias piadas com aquilo. E tem a questão dos costumes, porque a relação era outra, tudo era mais permissivo. Não tinha a patrulha do moralismo. O machismo não era uma coisa tão criminosa e tal, entendeu? Enfim, até piadas escrotas, piadas raciais, quantas coisas a gente nem faria mais. Mas enfim, não tinha esse peso, as pessoas não tinham... Enfim, a grande complicação é você hoje, 2021, olhar para anos 90 e querer que as pessoas se comportassem de acordo com o que se pensa hoje. Gente, não dá, é impossível. É impossível. Tem que entrar num túnel do tempo para chegar lá. É, você precisa, para assistir qualquer conteúdo que seja dessa época aí, ou de antes até, você precisa saber, em primeiro lugar, que aquilo ali é de uma outra época. Um contexto. Exatamente. Entendeu? Mas é, cara, quando você pega um livro do século XIX, você vê que a gramática é de outra forma. Tu vens, tu vais, enfim. Cada época tem a sua linguagem, a sua forma, o seu comportamento, os seus códigos. Você não tem condição de migrar de uma para a outra e achar que vai correr tudo igualzinho. Eu sempre falo, quando surge esse assunto, eu vi um stand-up do Ed Murphy, que é velhão também. Ele está com uma porra de uma roupa vermelha lá. Sim, sim. Ele fala uns bagulhos sinistros ali também. Eu acho que até no Brasil foi traduzido como sem censura. Eu acho que sim. Eu sei que eu vi no Netflix, e aí os caras, na verdade, eles falam uns bagulhos aqui assim, que se você não levar em consideração aquilo ali, era uma outra época. É, foi engraçado, porque eu vi na época e ri muito, cara. Achei muito engraçado. Aí, nas férias passadas, eu fui mostrar para os meus filhos, cara, tem um negócio do Ed Murphy. Aí eu comecei... Gente, já foi mais engraçado. Já, entendeu? A lembrança era mais forte do que o fato em si. A verdade é que a piada envelheceu, né? E aí ela não faz mais sentido hoje. Exatamente. As pessoas sabem. Porra, vem cá. Piada de gay. Cara, porra, uma coisa é quando você... Porra, ninguém, todo mundo... O gay era uma coisa escondida e tal. E a piada, na verdade, era para abrir a porta do armário. Ah, está aí no armário! A ideia era meio essa da piada. Aí quando, porra, você tem uma outra situação, né? Em que você está numa batalha de aceitação, justamente, porra, dos gays e de tudo, enfim. Você vê o mundo de uma forma, sabe? O fato de ser diferente de você não significa que é uma coisa... Que seja uma aberração, na verdade, porra, sabe? Só é uma figura diferente que você tem... Vontades, um jeito de pensar diferente. Ou vontade, ou, enfim, uma natureza. Enfim, não sei exatamente, né? Enfim, um outro perfil. Então, quer dizer, não tem condição de você querer que as coisas funcionem da mesma forma. Que a leitura seja a mesma, né? É, sim. E não dá para você, retroativamente, ficar bravo com algo que a pessoa falou nessas condições há 20 anos atrás. É, mas tem gente que fica, né? É, mas tem duas coisas que acontecem hoje em dia. Que uma é essa, é o cara olhar lá para trás. Até porque é o seguinte, que antigamente também, a arte, o audiovisual, o humor e tudo mais, ele era unilateral, né? Você falava da televisão para o público e acabou, entendeu? Hoje você fala e o cara está te respondendo no Twitter, no Instagram, está mandando diretamente para o artista ali e tal. Antigamente, se o cara não gostava de um quadro, o cara tinha que mandar uma carta para a emissora, sabe? Até aquilo chegar na gente, já tinha até esquecido de que piada que foi aquela, entendeu? Então não tinha essa coisa. Então hoje em dia tem essa possibilidade. E aí, aquela coisa assim, o sujeito, porra, o cara é um merda. Mas o cara tem um momento em que ele pode botar o dedo na cara do Obama, entendeu? Porque ele fala, Obama, você, você que é, blá, 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 entendeu? O cara se sente. E o pior, que tem um mecanismo complicado, que é o seguinte, você põe um negócio no Instagram, Twitter, onde seja. Aí vem, porra, você tem 200 elogios. Aí tem um cara que não gostou. Aí você responde àquele cara, entendeu? É, o negativo salta na tela. Você valoriza o cara que não gosta de você. Você tem um monte de fã e aí você vai ficar falando com o cara que já disse que não gosta de você. Entendeu? Então, esse tipo de mecanismo acaba criando monstros, né? Entendeu? Eu me lembro assim, quando a gente... O famoso troll. Essa é a definição do troll. Quando eu entrei no Twitter, eu entrei no Twitter em 2009. Em 2009. O Twitter vai ser que entrou no Brasil em 2006, uma coisa assim. Mas estava bem no comecinho ali. Danilo Gentili, eu, Beto Silva, o Rafinha Bastos. Enfim, tinha uma galera mais atuante no Twitter. E aí o sujeito... Você via quando era o cara que estava chegando no Twitter. O cara chegava e falava assim, William Bonner, vai tomar no cu. Ele queria ver se o Bonner respondia. Porque aí a gente começou a entender. Você não tem nenhum seguidor. Aí você fala com um cara que tem 5 milhões de seguidores. Aí o cara de 5 milhões de seguidores respondeu a você, você começou a conversar com 5 milhões de pessoas. Sim. Alguns seguidores você vai pescar ali. Entendeu? Entendi. Sim, tem um poder nisso. Esse é o modus operandi do troll. É. Fora de você conseguir saber que eu consegui fazer o cara na casa dele ficar puto ao ponto de me responder. É, exatamente. Então aí você fica vendo assim. Cara, hoje mesmo, quando eu... O que foi que eu postei que o cara... Eu postei um negócio e o sujeito reclamou. O cara reclamou. Ah, não, porra. Eu postei justamente porque eu estava puto com o negócio do avião. Aí o sujeito foi lá e, porra, falou um monte de merda, não sei o que e tal. Várias outras pessoas falaram, porra, é foda, é viamba. Mas teve um cara que perturbou. E eu fiquei numa tentação de responder aquele cara, entendeu? Eu fiquei numa tentação, um ponto tal que eu liguei pra minha mulher. Falou, eu devo responder. Porque eu sabia que ela ia dizer que não. Precisava de um reforço. Não, não faça, porra. Regra número dois da internet. Não alimente os trolls. É. É. É, eu hoje em dia, com o Twitter, eu posto e saio fora. Eu não respondo nunca ninguém. Bom, eu falho pra caralho na regra dois, pra ser sincero. Falho pra caralho. Porque, porra, às vezes dá uma vontade. É porque é injusto, porra. Não, e você fica assim, na nossa cabeça a gente fica pensando que as pessoas vão ler aquilo e vai falar assim, porra, o cara ganhou. Tá aí, ó. É verdade. Você não respondeu, o cara ganhou. Olha lá. É. Bundão, ah, você fodeu. Entendeu? É, mas é meio, é verdade, é isso. É por isso que a gente vai e responde. Mas, na verdade, se a gente não responder, ninguém vai saber que aquele cara existe. É. Ah, os caras vão falar, ah lá, cagou pra você, tá ligado? É. É isso que eles vão pensar. É, exatamente. Aqui tem umas que são... O cara sabe que eu tô falando dele, ele sabe. Eu não vou nem olhar. Tem umas críticas que chegam que elas são simplesmente injustas. E aí, quando ela é injusta, cara, ela meio que me atinge, tá ligado? Que eu fico assim... Puto. Fico com raiva. Mas eu já tô numa fase que eu tô mais de ignorar o troll bem mais do que antes, né? Teve uma fase aí que antes de eu entender, de eu aprender, na verdade, que existia a regra 2, eu respondia mesmo.